Ontem nós recebemos aqui no estúdio o candidato Renato Casagrande, candidato à reeleição que disputa o segundo turno com Manato, que já está aqui conosco. O candidato do PL obteve 38,48% dos votos neste primeiro turno. Candidato, seja muito bem-vindo. Boa noite pra você. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, Bruno? Penebro. Estava com vontade de vir cá conversar com você. Então vamos já começar a fazer uma avaliação. Como é que você avalia esse resultado do primeiro turno? O que as urnas disseram? É, o Datapolvo já dizia isso, né? Nós, o nosso programa de governo, Bruno, foi o melhor programa de governo. Nós fizemos um programa a partir da sociedade civil organizada. Tem dois anos andando e fazendo esse programa de governo. O Espírito Santo comprou esse programa, tá certo? E, logicamente, o peso do 22, o peso do presidente, que aqui no Estado tem uma força muito grande. Juntou o programa com a força dele, não deu outro, segundo turno. Foi uma surpresa, né, o que as pesquisas apontaram e o resultado mesmo do primeiro turno? Não, só surpresa pra quem comprava pesquisa, né? Tá certo? Pesquisa pra consumo interno, nós tínhamos, né? E todas elas davam de 35 a 38, né? E dava ele de 45 a 47. Então, na nossa avaliação, nós estávamos preparados pra ter o segundo turno. Eles, com essas pesquisas que eles fazem aí, não ia dar segundo turno nunca. Manato, a gente acompanhou a apuração aqui na Record News durante 4 horas e 10. Das 5 da tarde às 9 e 10 da noite. E, a cada momento, a gente via esse crescimento nos números, na porcentagem. E aí vai a minha pergunta. O Espírito Santo e o Brasil apostou na política de direita? É isso que o Brasil está tendendo? E é isso que o Brasil quer na sua avaliação? É, tanto que, se você observar, o nosso partido, a nível nacional, fez mais de 100 deputados federais. Nosso partido fez 8 senadores. Passou agora o nosso partido. Agora tem 12 mais uns senadores, né? Entendeu? E olha a bancada aqui. A maior bancada de deputados estaduais foi do PL, certo? O deputado federal, o segundo mais votado, é do PL. O senador do estado é do PL. O governador do PL está no segundo turno. Então, prova que a direita comandou, né? Nós somos, hoje, o PL é a maior força política do estado. Muito bem. E nesse segundo turno, como serão as campanhas? O senhor pretende ser mais agressivo ou manter uma campanha mais tranquila? Não, eu nunca fui agressivo, não. Eu sou uma pessoa calma, tranquila. Agora, eu não posso ser provocado. Quando você é provocado, você tem que se defender, né? Quando te ofendem, você tem que reagir. Agora, o problema é que você vai para um debate e as pessoas ficam com mentira, engasgando, ficando vermelho. Aí, a gente tem que usar dos artifícios para falar as coisas, entendeu? Mas eu sou uma pessoa calma, tranquila, até ser provocado. Quando ser provocado, é Tramontina, corta na base. Manato, na sua avaliação, o que tem sido feito que tem desagradado o Caprichaba? Há várias coisas, né? Você não pode... O governo hoje, não vou falar nem a nova, nem a velha política, a boa política, ela pede a meritocracia. Você tem que ter meritocracia, você tem transparência, né? Você tem que ter esse, você tem que combater a corrupção. E não acontece no governo do Estado. O amigo do governador que perdeu a eleição vai ser secretário, vai ser diretor de alguma coisa. Então, isso aí faz com que o Estado perde muito. A gente observa que eles são do partidão, né? Então, eles estavam todos lá em Brasília com o Rodrigo Hollenberg. Perdeu lá, ganhou aqui, veio todo mundo para cá. Então, as pessoas são as mesmas. Aí, trouxeram de lá para cá uma pessoa, diretor do BNB, que estava sendo processado por desvio de 17 milhões. Quando chegou aqui, tomou posse, no outro dia foi preso. Então, é muito ruim isso para a política, certo? Então, a política é bacana, você colocar as pessoas preparadas no lugar certo, cuidar das pessoas. Nós vamos cuidar das pessoas. Não é só ficar na televisão, fake news e vendendo mídia. Não. Nós vamos realmente cuidar das pessoas. Nós vamos zerar a fila da saúde desse Estado. Não pode, Bruno. Você hoje está com algum problema, você tem o Unimed, você liga e resolve tudo. Por que não pode colocar esse sistema no posto de saúde nosso? Por que não pode ter a telemedicina, consulta marcada através de celular para não ir em fila de madrugada, ter o prontuário eletrônico, certo? Que você é atendido no posto de saúde, está interligado na UPA, está interligado no hospital. Qual é o problema? Há cinco anos atrás, o nosso hospital já tinha esse programa. Entendeu? É questão de visão, de investimento. Eu tenho que investir nos postos de saúde, tenho que mudar a ordem. A ordem não é hospital. 85% da saúde é lá na base, é no posto de saúde. Ginecologista, obstetra, clínico geral, pediatra, os exames básicos, a cesta básica de medicamentos. Então, isso aí é que eles não têm essa visão. Qual o problema, então? Tem demanda reprimida? Vamos comprar 20 mil cirurgias. Qual o problema? Eu vou comprar cirurgias de varíze. Estou conversando com a cooperativa. É cirurgia de varíze, cirurgia de hérnia. Entendeu? Todas as cirurgias de vesícula, eu vou comprar. E nós vamos baixar essas filas, custe o que custar. Eu aumento o orçamento da saúde. Tiro daqui, boto ali. Entendeu? Então, é questão de visão. Nós vamos cuidar das pessoas. Manato, e apoio? O senhor já está em busca de alianças, né? Está tudo já confirmado, as alianças? Como é que está a situação? Como é que andam as conversas com o bastidor? Eu aqui gostaria de aproveitar e agradecer a Guereno Zanon, né? Guereno Zanon foi um gêntrima. O acordo que nós fizemos antes, cumpriu. Não sei nem ligar, já foi com uma nota logo. Já nos falamos, já estamos combinando como é que faz. Já levantamos aonde que ele foi bem para a gente, né? Linhares, Bananal e tal, nos lugares. O Aridelmo, eu tive com ele também, fechou conosco. O Aridelmo foi pelo programa de governo. Ele falou, tem esses três pontos aqui que você bota no seu programa, que é o combate à fome e à miséria, que está no meu programa, né? É a competitividade do Estado, que está caindo muito, certo? E as escolas mais conectadas, né? Que eles têm um exemplo lá na FUCAP. Aí eu nem fechei o olho e assinei. Falei, Aridelmo, isso é que eu quero, né? Entendeu? Então, né? E a conversa agora é um pouco mais detalhada, que é com o Aldifas, né? O Aldifas, Manato, CPF, é amigo de Aldifas CPF. Aldifas morou três meses na minha casa lá em Brasília. Aldifas ficou 50 dias em coma, eu fui três vezes visitar ele. Falei, Aldifas, as nossas diferenças é partidária e ideológica. Então, o Rede e o PSOL, eu não converso. Não converso. Com você, meu amigo que ficou na minha casa e que morou comigo, CPF, eu quero comigo. Entendeu? Então, nós estamos vendo essas coisas e ele vai ficar conosco, sim. Manato, um dos assuntos que mais chamou a nossa atenção foi o número de abstenções. Nós tivemos nessa eleição em torno de 20,75. Como fazer para atrair esses eleitores para o lado do Manato? Olha só, nós vamos falar para essas pessoas. Você quer diminuir a fila da saúde? Quero. Então, você vota 22. Você quer marcar consulta pelo telefone? Você vota no 22. Você quer escola cívico-militar? Você vota no 22. Você é contra o aborto? Você vota no 22. Você quer que a polícia vá para a divisa, ao invés de ficar subindo o morro, dando tiro lá na divisa e não deixar nada entrar? Então, nós vamos pegar os nossos programas e vamos debater mais eles agora. Agora é um novo jogo, Bruno. Antigamente, era seis minutos e pouco para ele e um minuto e dezessete para o Manato. Você está entendendo? Agora é cinco minutos para cada um. Agora é diferente. As propostas agora vão ser mais detalhadas. Você está entendendo? Então, eu vou botar, tem isso e tem isso. Aqui tem corrupção. Corrupção? É. Bom, aí olha. Se você chegar hoje e falar assim, vamos para o Google aí e pesquisar a corrupção, você vai levantar. Quem são os capixabas que estão na lista do Aldebrecht? O Google te diz. Não sou eu, não sei nada disso, não. Mas o Google não esconde nada, entendeu? Então, nós vamos comparar os programas de governo, sim. Uma coisa que a gente fica triste é a narrativa que começa a vender. Dói. Eu sou da direita conservadora. Você está vendo aí, a nível nacional, o que o presidente está fazendo de obra parada. Transposição do São Francisco, pontes que não funcionavam, BRs que não se passavam. Ele está acabando. Nós é o mesmo caminho. Todas as ordens de serviço que o governador deu, nós vamos continuar. Mas não tem nem que perguntar isso. Isso é automático. Entendeu? E aquelas que ele deu, ordem de serviço e ele parou, nós vamos recomeçar. Manato, é uma nova eleição, né? Nesse segundo turno. E o foco do segundo turno vai ser no interior, na grande vitória. O senhor ficou satisfeito também? Nós fizemos um levantamento já de... Da onde nós fomos pior, vamos começar lá. Naqueles municípios que nós não tivemos tempo, eu não tinha helicóptero, não tinha nada. Eu tinha sapato. Eu gastei dois, agora minha mãe me deu um, é o terceiro. Então, você imagina o tempo que a gente gastava para um lugar. Eu, por exemplo, devo uma visita colatina, que eu não pude ir. Agora, na campanha, eu fui antes, né? Então, tem vários lugares que nós vamos voltar agora e conversar com as pessoas e mostrar o nosso programa de governo. Provavelmente, a partir de quinta-feira, a gente já está na estrada de novo. 50 segundos para a gente encerrar a entrevista, para ser justos com o tempo, a campanha vai ser fácil? Não, não existe campanha fácil. Não existe nada disso. Esses primeiros dias, eu dei mais de 15, 16 entrevistas, acho que vai chegar às 22, né? Entendeu? A gente dá muita entrevista, a gente esclarece para as pessoas, tem que ser educado. Vocês foram tão educados conosco, nós temos que ir hospedeir, corresponder a isso. Nós estamos numa perspectiva muito boa, né? Nós estamos vendo aí o apoio de Zema, Moro, Tarcísio crescendo, isso tudo aí. Nós vamos ganhar nacionalmente, o que vai facilitar o nosso aqui. E dizer para vocês, deixa eu cuidar de vocês. Eu quero cuidar de você. Eu quero ser um governador que vai cuidar de você. Eu só não quero nota, não. Nota eu tirava na escola. Eu quero fazer a coisa certa, mas eu também quero cuidar de vocês. Dia 30, é 22 Bolsonaro, é 22 Manato. Manato, queria agradecer demais a sua vinda aqui. Boa sorte nessa caminhada. Propaganda eleitoral já começa na sexta-feira e vem muito trabalho pela frente. Eu que agradeço. Obrigada, Manato. Boa sorte.